Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os admiradores do trabalho do Aracibeli Fraga que faz o primeiro vídeo desta belíssima apoutra, a Pantera Honório. Pantera Honório é uma apoutra com 36 meses de idade passando por um processo de doma, mas já mostrando que é uma verdadeira égua de patrão. Observe como é genuína de marcha picada, essa não é diferente não viu, essa é estranha e vai coberta do nosso garanhão o Cacique do Zéu. Cacique do Zéu é um garanhão preto pampa que leva das suas veias o sangue do Haiti caxambuense. Vai sair um show papai, diferente não, estranho, essa é a verdadeira égua de patrão.